Certa vez perguntaram ao 14º Dalai Lama o que mais te surpreende na humanidade? E ele respondeu, os homens, porque eles gastam a saúde para tentar ganhar dinheiro e perdem dinheiro para tentar recuperar a saúde. E quando ele falou tentar recuperar, ele estava certíssimo, pois nós vivemos uma falha tentativa de recuperação. Quer você queira quer não, nós vivemos num mundo intoxicado. O alimento que você come está cheio de toxinas. O solo, devido ao crescente uso de agrotóxicos, está cada vez mais empobrecido. A água que você toma está contaminada com flúor. Caso você não saiba, flúor é um subproduto do alumínio. Empresas, sem saber onde jogar esse tóxico fora, resolveram diluir na água. E o governo do Brasil foi um dos poucos a aceitar essa condição. E o seu filtro não consegue resolver o problema. Um único copo d'água extrapola a quantidade máxima permitida pela própria Organização Mundial de Saúde. Estudos feitos em San Diego, Califórnia, encontraram mais de 100 substâncias não pertencentes ao corpo humano em cordões umbilicais de bebês. E o que eu quero dizer com tudo isso? Mais cedo ou mais tarde, você vai acabar ficando doente. Ah Luiz, mas eu sigo esse estilo de vida e nunca me senti mal. Será mesmo? Ter saúde é diferente de não ter doença. Ter saúde significa ter energia e exposição para fazer tudo o que você precisa, sem ter sintoma, sem se sentir cansado. É ter todos os órgãos e sistemas funcionando perfeitamente, como se cada instrumento da orquestra estivesse perfeitamente afinado com a melodia. Bom, mas a pessoa que ficou doente, o que ela vai fazer? Ela vai procurar cuidados médicos. E aí, meu amigo, aí começa o problema. Primeiro, nós sabemos que a saúde pública não funciona. Segundo, a saúde particular é uma verdadeira fortuna. Isso é um paradoxo, pois as pessoas que mais precisam são as que menos têm condições. Eu fico me perguntando, o que aconteceu com o juramento de Hipócrates? Juro consagrar minha vida a serviço da humanidade. Manterei o mais alto respeito pela vida humana. Ah Luiz, quer dizer que um médico que estudou tantos anos não deve cobrar pelos seus serviços? Eu sinceramente não consigo entender esse tipo de cobrança pela saúde. Agora, se o médico trabalha com estética, e eu conheço diversos profissionais altamente capacitados nessa área, devem sim cobrar. Eles são merecedores de cada centavo de seu trabalho. Evidentemente, não podemos generalizar. Existem excelentes profissionais que podem sim cuidar da sua saúde. Mas estes representam uma pequena parcela. E destes, apenas uma minoria pratica o método Robin Hood, que cobra dos ricos e dá de graça aos pobres. Pois bem ou mal, ainda estão sendo submetidos ao sistema. E são obrigados a continuar cobrando. Então a pessoa ficou doente, e ela vai no médico. Ele vai te recomendar um remédio, um medicamento. Remédio. Como o próprio nome já diz, remedia. Te coloca cozinhando em banho-maria. E jamais vai te oferecer a cura. Pois se assim o fizesse, você não ia precisar mais dele. Qual seria o interesse da indústria farmacêutica? Ela iria falir. Você pode ter certeza que a indústria tem muito interesse em você. Mas não na sua saúde. E sim, no seu dinheiro. Você sabia que em 1984, uma grande corporação enviou medicamentos anticoagulantes a América do Sul, contaminados com o vírus do HIV? Tudo porque já tinha um contrato pré-fixado. Sairia muito mais caro trocar todo o lote. Essa notícia saiu no The New York Times. Para uma indústria ter a patente de um medicamento, e ela pode ter essa patente por até 17 anos, ela precisa provar para o mundo que a molécula do medicamento não existe, não é fabricada pelo organismo humano. Ou seja, um ET. Toda vez que você ingere um ET, acontecem reações de eliminação ao seu organismo. E a corrente vai sim estourar num elo mais fraco. Seja seu cérebro, seu coração, seu fígado, seus rins, etc. Ah, Luiz, mas eu já li diversos estudos científicos mostrando, comprovando a eficácia, a segurança desse medicamento. Seria uma enorme inocência de sua parte acreditar que dados, estatísticas e estudos não são 99% das vezes comprados. Pouquíssimos são os medicamentos que realmente funcionam. Aliás, você sabe como eles medem a eficiência de um medicamento, o seu índice terapêutico? Eles dividem o LD50, que é a dose que seria letal para 50% dos animais, pelo ED50, que é a dose que seria eficiente de 50% dos animais. Dose letal para 50% dos animais. A esquisitice já começa aí. E como que você vai saber que o profissional que você está confiando a sua vida não está envolvido em lobbies farmacêuticos? As indústrias, elas pagam o profissional para indicarem o seu medicamento, indicarem o seu produto. Muitas vezes o mesmo nem sabe para que serve aquela pílula. Não é por acaso que morte por cuidados médicos é a número 3 nos Estados Unidos desde 2011, só perdendo para doenças cardiovasculares e câncer, que é algo também bem obscuro da própria indústria farmacêutica. E afinal de contas, quem sou eu? O que eu vim oferecer aqui? Eu sou um pesquisador. Eu estou disposto a oferecer protocolos altamente eficientes para a prevenção de doenças. Afinal, é muito melhor prevenir do que remediar. Também para regressão e, por que não, até mesmo a cura de doenças. Eu te garanto que se não curar, vai chegar bem próximo disso. São protocolos pouquíssimo falados, pois se assim fosse, iriam quebrar o sistema. O que eu estou oferecendo nada mais é do que informação, que tem um enorme poder quando colocadas em prática. E você pode confiar em mim por dois motivos. Tudo o que eu vou falar aqui é referenciado, é baseado em grandes nomes da medicina, que batem ou já bateram de frente com o sistema. E dois, são protocolos que funcionam ou já funcionaram em mim e existem diversos relatos de sua eficácia ao redor do mundo. Ah, Luiz, por que eu vou confiar em você? Você não é médico. Não vou confiar em você, por que eu confiaria? Olha, amigo, se você pensa assim, eu não te culpo, mas é muito provável que você esteja imerso numa memética cultural. Você sabe o que são memes? Decodificados pela primeira vez pelo biólogo inglês Richard Dawkins, são como o DNA cultural. São unidades vivas e se replicam como vírus. Editam regras, normas sociais e informações, tirando toda a carga social, cultural, política e comportamental de uma sociedade. A julgar que toda a carga cultural, social, nada mais é do que um reflexo da classe dominante e seus interesses, se você deixar, a mídia vai te fazer acreditar que o mocinho é bandido e o bandido é mocinho. Muitas vezes, nós somos hospedeiros de ideias e crenças que não são benéficas para nós. E para nos livrarmos disso, o primeiro passo é tomarmos consciência. Como Gandhi já dizia, a prisão não são as grades, a liberdade não são as ruas. Existem pessoas atrás das grades que são livres. Existem pessoas nas ruas que são presas. É tudo uma questão de consciência. Então eu espero que esse vídeo seja muito útil. Eu vou oferecer protocolos altamente eficientes para prevenção, regressão, até mesmo cura de patologias. Esse é um projeto paralelo meu. Eu espero que vocês gostem. Em breve, muitas novidades.